Para conferir a nota do Enem, o participante tem que acessar a página do exame e informar o CPF e a senha. Mais de 6 milhões de alunos fizeram as provas no final do ano passado. Considerando o resultado geral, os candidatos tiveram as maiores médias em ciências humanas, seguidas de linguagens e códigos, matemática e ciências da natureza. A maior nota do Enem, em 2016, foi registrada em matemática com 991,5. Já a menor foi em linguagens e códigos. Na prova de redação, a maioria dos alunos tirou entre 501 e 600 pontos. 77 participantes conseguiram a nota mil. Apenas 7,7% dos alunos que pediram a certificação do ensino médio pelo Enem alcançaram a nota mínima. Durante a apresentação do resultado do exame, o ministro da Educação anunciou que o Enem não vai mais ser usado com essa finalidade. Pouco mais de um milhão de jovens e de adultos se submetem ao Enem com vistas a ter uma certificação de conclusão do ensino médio e nós queremos fazer com que haja um tratamento específico para esse público. E para o Enem, em 2017, o Ministério da Educação realiza uma consulta pública na página do INEP na internet. A partir desta quarta-feira, qualquer pessoa pode fazer sugestões para melhorar o exame. Primeiro saber se, porventura, os estudantes e aqueles que participam do Enem desejam a prova aplicada em um único dia ou não. preservando, volto a insistir, a aplicação da redação, numa hipótese de aplicação em dois dias ou num único dia. A hipótese de nós evoluirmos no tempo, na aplicação da prova, usando computador como instrumento de aplicação da prova e não mais aplicação em papel. Para o ministro, o desempenho dos alunos pode ser melhor e voltou a defender a reforma do ensino médio. O desempenho da educação básica no Brasil estagnou. Em alguns aspectos até piorou, involuiu, andou para trás. E a gente tem que recuperar. A gente enfatiza a necessidade da reforma do ensino médio, tendo como objetivo também melhorar a qualidade da educação no nosso país, para que o aprendizado, o conteúdo compreendido e aprendido pelos alunos seja cada vez melhor e maior.